Uma daquelas cenas que a gente acha que só vê em filme, né? Mas a minha policial está preparada para esses detalhes aí. Um policial militar sofreu uma tentativa de roubo na minha querida cidade de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de BH. Eles chegaram para assaltar o cara, assaltar o polícia. Não é isso aí? É matéria, não é? Então vamos ver. O PM retornava do trabalho e ao chegar em casa foi surpreendido em frente à residência por um veículo ocupado por três homens. Um deles saiu rapidamente com uma arma em punho e apontou em direção ao militar. Foi então que o policial sacou a arma e trocou tiros. Enquanto isso, outros dois bandidos abandonaram o veículo e correram. O carro utilizado no crime foi roubado em Belo Horizonte. Viaturas realizaram rastreamento por toda a área, porém até o momento os suspeitos não foram localizados. A frase que eu venho dizendo aí, quem atira para matar tem que tomar tiro para morrer. O policial está em casa, o policial está em casa, percebeu o movimento errado, chegou em casa, percebeu o movimento errado dos bandidos. Bandidos que saem para as suas empreitadas criminosas para tirar nossa vida. Entendeu? Para tirar nossa vida. Então dessa vez o policial com a percepção e o estudo, o aprendizado que ele tem, revidou e revidou a altura e graças a Deus não aconteceu nada com ele. Mas infelizmente não teve a mesma sorte um idoso, que foi assassinado após sacar 35 mil reais de uma agência bancária. Os ladrões foram presos e o dinheiro foi...